Música Depois do sucesso do terceiro concurso de marchinhas e do baile de máscaras, a moda antiga, foi a vez da cidade receber turistas de todo o Brasil para curtirem a noite com a banda baiana Terra Samba. Confira! O blog dos desencontrados animou os foliões no primeiro dia oficial de carnaval. As pessoas estavam animadas e caracterizadas para curtir a festa. As crianças escolheram um lugar especial para não perder nenhum momento da alegria. Tudo tá bom! Já vem feitada para curtir mesmo o carnaval todos os dias? Todos os dias! E você, qual que é o seu? Paulo Roberto! Edmondo, claro, tudo aqui! Eu já trabalho aqui há mais de 15 anos, eu frequento Pirapora. Eu adoro Pirapora e o carnaval é ótimo. O carnaval é tempo de folia. E o carnaval de Pirapora atrai também muitos turistas. Inclusive Sara, que mora em Belo Horizonte e já participa da festa em nossa cidade há mais de 14 anos. Da alegria, da simpatia do povo de Pirapora. Você sempre vende esses adereços? Sempre! Todo ano! Sai bastante! Sai bastante! O povo adora! E as grávidas também aproveitam a festa. Todos os dias! Não impede a nossa animação? Não! Só animação! E o carnaval em Pirapora atravessa gerações. Jeane diz que sempre participou do carnaval, incentivada pelo pai, que já foi carnavalesco. José Rodrigues Tobé. Ele mexia com a escola de samba, o início do ritmo. Então, assim, tá no sangue, né? Desde pequena, então, você já acostuma a acompanhar o carnaval? Desde pequena. Acho que, assim, já dá barriga. Minha filha tá me acompanhando hoje. Você veio toda bonita, toda enfeitada, é sempre assim? Sempre. A gente tem que aproveitar, né? Curti o carnaval. Eu espero que, esse ano, eu tô vendo que tá bem melhor. E a partir do ano que vem, eu espero que seja melhor ainda. Todos os anos estou aqui na Avenida. E qual, assim, o que você tá achando no carnaval esse ano, aqui em Pirapora? O que você mais gosta no carnaval? Ai, de ver o povo, alegria, o carnaval de os blocos, né? É, tá muito bem organizado, tá gostoso. E o mais é só alegria, né? E a área de eventos ficou pequena pra tanta alegria. No primeiro dia de carnaval, agitado pela banda baiana Terra Samba. Alô, galera, eu sou o Reinaldo Nascimento. Eu, Mário Ornelas. E nós somos do Terra Samba. Estamos aqui na TV Rio. Minas Gerais é sempre diferente, né? Pra mim, é voltar em casa pra fazer o melhor show possível. Levar a nossa música, alegria, dança. Fazer o povo se divertir no carnaval. Carnaval, que é o ápice das festas do Brasil, né? O carnaval, todo mundo naquela data quer liberar geral. E a gente tá aqui pra poder fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é fazer essa música carnavalesca de Pirapora, de Minas Gerais. Eu posso dizer que eu conheço muito, as cidades são maravilhosas, as meninas são lindas, né? Os rapazes são simpáticos, eu adoro estar aqui. Com um show dinâmico, com bailarinos, ritmos novos e antigos que se misturam, retornando às atividades, o vocalista Reinaldo, que ficou dois anos e meio afastado da banda, diz que a partir do próximo ano haverá gravação de um CD autoral, que comemora uns 20 anos de sucesso com reestreia. E canta um dos ritmos de lançamento, o Face Man. Face Man é uma música muito nova, mas ainda não lançou, mas pode cantar pra assim, né? Sou rato de internet, eu vou lhe falar, conectado desde as sete, vou visualizar o seu status, o seu scrap, a foto que você postou. Fico ligado o tempo todo na tela do computador, porque sou Face Man. Fico ligado o tempo todo na tela do computador, porque sou Face Man. Fico ligado o tempo todo na tela do computador, porque sou Face Man. Transcrição e Legendas Pedro Negri